Sua máquina de costura não está fazendo zigue-zague de jeito nenhum Você já tentou fazer de tudo nela, mas não conseguiu resolver? Então, hoje eu vou ensinar a vocês o que vocês podem fazer se sua máquina de costura não estiver fazendo zigue-zague Este era um problema de um de nossos alunos, ela estava com este problema Estava arrumando a máquina de um cliente e não estava conseguindo de jeito nenhum arrumar o zigue-zague Então eu quero dar essa dica para você, porque foi um problema deles Então eu quero passar aqui para vocês, porque apesar que é fácil resolver, é muito fácil resolver Na máquina que a pessoa estava dando o problema E talvez você está tendo isso, está quebrando a cabeça e não consegue saber a solução dele Então fica da final deste vídeo que tenho certeza que você vai gostar Não se esqueça pessoal, se inscreva no canal, dá uma força para nós Deixe seu like aí, deixe seus comentários, o que você quer ver aqui no canal Os vídeos que você quer que eu coloque e assim por diante E lembre também que nós temos o nosso curso de manutenção de máquina de costura Quer você arrumar sua própria máquina de costura ou se tornar um mecânico profissional É muito simples, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo Que lá você vai ser direcionado para o nosso site e lá tem o nosso WhatsApp Para você poder tirar suas dúvidas sobre o curso, tá bom pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo Muito bem pessoal, estamos com essa máquina de costura Singer E era essa máquina bem parecida que um dos alunos não estava conseguindo arrumar o zigue-zague Que é essa Singer aqui, tá bom? Mas aí eu ocasionei o problema para vocês verem o que pode acontecer Uma coisa que você já tem que ter em mente assim pessoal É se perguntar por que ela não está fazendo o zigue-zague Ah Rodrigo, que pergunta idiota, ela não está funcionando Pessoal, não funcionar significa muitas coisas Vou dar um exemplo Talvez ela não esteja fazendo o zigue-zague Por exemplo, ela está costurando reto, bonitinho, você costura ela perfeitamente Mas quando você coloca no zigue-zague, ela não faz Mas talvez ela não está fazendo por causa da regulagem do ponto A lançadeira está mais, está fora do ponto E ela só costura quando ela está reto Mas coloca no zigue-zague, não funciona Então pode ser uma das possibilidades Outra possibilidade pode ser que quebrou alguma coisa E ele não está fazendo o movimento do zigue-zague Ou talvez ele está fazendo o movimento do zigue-zague Mas está fazendo fora do tempo, entendeu? Então você precisa se perguntar por que não está fazendo Então neste caso aqui, exatamente neste caso Nesta máquina do aluno Foi assim, se você reparar aqui pessoal Aqui tem a barra da agulha, certo? Eu vou girar a barra da agulha aqui Certinho, estou girando Está subindo Está vendo? Então, o que estava acontecendo? Eu vou colocar no zigue-zague agora A máquina de costura do aluno Ela estava fazendo o zigue-zague Mas fora do tempo Eu vou colocar no zigue-zague aqui em cima Para vocês verem Vou vir aqui, coloquei no zigue-zague Vou vir aqui embaixo Está vendo? E vou girar o volante Vamos ver o que vai acontecer Girando o volante Olha o que acontece pessoal Vou ver se eu ilumino mais Melhor Melhor para vocês verem Eu preciso que vocês Olhem exatamente Isso aqui é muito importante Porque isso é muito comum Acontecer nessas maquininhas aqui Olha o que acontece Está indo reto Está baixando Está baixando Está baixando E olha que ela começa A fazer o movimento De troca Ou seja Ir para o outro lado Aqui embaixo Olha lá Ela está aqui embaixo Vamos pegar o foco aqui Está difícil para dar o foco Vamos lá Está vendo que ela começa A fazer o movimento Aqui embaixo Olha que loucura Aí ela sobe No outro lado Ela vai descer Vai querer efetuar a costura Mas olha o que ela faz aqui Olha isso aqui Olha lá E sobe novamente Então pessoal Ela está fora do tempo Porque o correto é assim Ela tem que descer Voltar E vir para cá Ela tem que fazer isso aqui Esse movimento Ela não pode vir para baixo Que nem está vindo agora E embaixo Mudar para o outro lado Porque é claro Que não vai funcionar Está Olha Deixa eu colocar aqui Agora nem mais o movimento Ela está fazendo Está vendo Nem mais Agora ela fez o movimento Olha lá Está vendo Então beleza Então o que pode acontecer O que está acontecendo Nessa máquina de costura Para estar dando Este problema Pessoal Aí lembre-se Eu falo isso muito Mas muito Para os meus alunos Lembrando Se você quiser ser Um dos nossos alunos É só você clicar Na descrição do vídeo Então vamos lá Você tem que pensar Assim Puxa O que que faz O que que faz A barra da agulha A barra da agulha Fazer este movimento Para cá E para cá Para cá E para cá Porque esta peça Que está dando este problema Entendeu? Esta peça Na máquina de costura Que está fora do tempo Porque é ela Que está fazendo este movimento Então aí O que você faz Você segue Você vai seguir A barra da agulha E vai ver até onde ela vai Então ó Temos a barra da agulha Aqui Aí você Vou Eu vou tremer um pouco Porque eu vou acompanhar Com vocês Vai subindo aqui ó Aí você vai subindo aqui Está vendo? Aqui tem a barra da agulha E aqui tem uma peça Se você reparar Nesta peça Quando eu giro o volante Olha o que ela faz Vamos lá Ó Enquanto está parada Porque não está fazendo movimento Ó Olha aqui Está vendo? Ela mexendo Ó Ó Ela fazendo Ela mexendo Então Se ela Está mexendo Se ela Está mexendo Então Ela Que é uma Uma das peças Que está movimentando A barra da agulha Para um lado E para o outro Mas tem que se perguntar Puxa Mas o que que faz Movimentar Esta peça Aí você Dá uma olhada Vai olhando Aí você acha Essa pecinha aqui Olha aqui ó Está vendo? Essa pecinha aqui Se eu girar o volante É ela que está Empurrando Esta peça Para um lado E para o outro Está vendo? Beleza Então estamos chegando lá Devido ao que é Esta peça Que faz Então nós Vem aqui Para cima Eu vou melhorar A câmera Só para vocês Verem Então se vocês Reparar Aquela peça É esta preta Aqui ó Que vem aqui Que vem até aqui A máquina está assim Porque ela está lubrificada Tá? Acabei eu lubrifiquei ela Vou entregar ela hoje Então olha aí O que que acontece Estou girando Ó Esta peça mexe Está vendo? Mas o que faz Esta peça mexer? Esta peça aqui Está conectada Com ela aqui ó Então esta peça Que está mexendo esta E quem faz Mexer esta? Esta daqui E quem faz Mexer esta? Esta pecinha aqui ó Pronto pessoal É assim que vocês Conseguem Identificar um problema Então nós vimos Que Esta pecinha aqui ó Esta pecinha aqui Ela Deixa eu dar um zoom Que faz O movimento Então ela Que está fora do tempo Ela que está É o disco Se vocês repararem Aqui ó Deixa eu ver se eu tiro A iluminação Para ver se melhora Acho que deu uma melhorada Para vocês conseguirem ver Pessoal Se vocês repararem Deixa eu tirar um pouco o zoom Ó Se vocês repararem Nesta pecinha preta Tem dois parafusos Um parafuso aqui E um parafuso aqui Está vendo? Vocês estão vendo Que este parafuso Está bem no cantinho E este parafuso Está no cantinho também Então Aqui você consegue Regular o tempo dela Então o que eu vou fazer Eu vou vir aqui Com uma chave Vou girar Para a esquerda Vou afrouxar O parafuso Vou afrouxar O outro parafuso E vou Girar Ele Vou tirar do zigue-zague Para não Dificultar E vou girar ele Ao ponto de este parafuso Ficar exatamente No meio Então para eu poder Deixar este parafuso no meio Eu tenho que girar Este disco para cá Lembrando que eu vou girar Só o disco Ó Vou vir aqui ó E ele é duro Às vezes você vai ter que retirar Ele da peça Da máquina Para conseguir girar Mas aqui como está lubrificado Ele fica um pouco mais Tranquilo Ó É que eu estou segurando a câmera E fazendo aqui Deixa eu arrumar a câmera aqui Para conseguir girar Para vocês verem Ó Muito bem ó Então eu vou pegar E vou girar ele Até ficar no meio ó Vamos ver se eu consigo girar Com a mão Você está vendo Que eu estou conseguindo girar Ó Um conselho que eu faço É às vezes você ó Você pode pegar aqui ó Retirar ele Mas para poder retirar Você tem que tirar Essa pecinha aqui ó O anel de retenção Neste caso não vou arrancar Muito bem Se vocês repararem agora Olha lá Os parafusos estão bem no meio agora Bem no meio Então vou vir agora com a chave E vou apertar Apertei Apertei Pronto Depois que você apertou Olha o que aconteceu lá embaixo Aí olha como que está agora Quando eu coloquei no centro Vou girar o volante Está indo para cima E aqui que está fazendo a alteração agora Deixa eu colocar a iluminação Ó Aqui que está fazendo a alteração Está vendo? Aí ela vai para o outro lado Vai subir Aqui que ele vai para o outro lado Pronto Então aqui pessoal Ele está nada mais nada menos agora No tempo certo Ó Ele não está mais fora do tempo Como estava Então às vezes a pessoa diz Rodrigo Minha máquina de costura Não está fazendo zigue-zague Entendeu? Então se você tiver uma máquina parecida É só fazer isso aí Que você vai conseguir resolver Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Se inscreva no canal Dá uma força para nós E um forte abraço E te espero Nos próximos vídeos